Ministra da Saúde Odete Maria Freitas Bello, a declaração e reencontra o consulta alargada, revisão do Plano Estratégico Nacional, setor de saúde, edição da Rua Semana e Rassame. Odete, até tem, o Ministério da Saúde consegue combater moras malária e Timor-Leste, comparado com a nação vizinha da Indonésia, e Bela consegue ralar com moras refere e Sirene Rai. O Ministério da Saúde consegue remater ou ralar com moras malária de nebato e a 0,0,0% nesse serviço do Ministério da Saúde, atingimento do Ministério da Saúde, em termos de casos de malária. O Ministério da Saúde é capaz de ser uma nação vizinha da Indonésia e também se o Ministério da Saúde ocupa o Atambua, e se o Ministério da Saúde consegue ralar com o caso malária e a nação vizinha da Indonésia. O Ministério da Saúde aprecia o serviço do Programa Malária Nian, também se o serviço consegue ralar com o caso malária e a nação ainda não. e fizinha babo a nisseto leite, jemen.